Depois de dois anos do anúncio da instalação da empresa Sinotruque em Lages, hoje à tarde foi assinada a licitação para a contratação de uma empresa que vai fazer a terraplanagem. O valor é de 6 milhões de reais. Em até 50 dias, a empresa será escolhida e assim poderá começar o serviço. Hoje é um passo decisivo, que é o início da terraplanagem. Temos conversações permanentes com eles e esperamos que em breve a gente possa ter o início da fábrica. A empresa será a primeira unidade da Sinotruque fora da China e vai gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos em Lages. O investimento é forte, é o início concreto do processo sem volta da instalação do Sinotruque. Hoje é com alegria, muita alegria que a gente lança. Já o edital de licitação e contratação da empresa para fazer a terraplanagem da instalação do Sinotruque. A empresa será instalada às margens da BR-282. Segundo o presidente da montadora no Brasil, os projetos estão todos prontos e a previsão é de que em janeiro de 2016 os primeiros caminhões para teste estejam sendo fabricados. O início das nossas atividades serão em janeiro de 2016, com o início da produção dos primeiros caminhões para testes. Em junho de 2016, aí sim, começa a produção em escala aqui na cidade de Lages.